Olá, meu nome é Marco Antônio Fabra, eu sou consultor da Voito, sou PMP pelo PMAIS, sou Master em Project Management pela George Washington, sou certificado pela Exim como School Master, tenho MBA de Engenso de Projetos pela Fundação de Leitura do Vargas, sou professor regente de projetos há mais de 32 anos. Como professor em várias universidades e instituições de ensino, como a FGV, a PUC-Rio, a própria Voito, entre outras, e como gerente de projetos, mais focado em projetos de TI, mas não só isso, trabalhando já em grandes empresas como Oi, Vivo, entre outras. Eu queria apresentar para vocês esse curso de Gerenciamento de Projetos na Prática. Então, você já gerenciou projeto ou pretende gerenciar projeto? Se você já gerenciou projeto, quais são os problemas que você tem ao gerenciar? Nesse curso, nós vamos ver todas as fases do ciclo de vida de um projeto preditivo, que são iniciação, planejamento, olha aí a solução dos seus problemas, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. E tem mais, tem um módulo bônus, onde a gente vai trabalhar toda a parte de iniciação e planejamento e também algumas ferramentas de quando o projeto está em execução para um case. Olha que legal! Esse curso está totalmente pautado nas 10 áreas de conhecimento do PMI, que é um dos organismos internacionais mais respeitados em gerenciamento de projetos do mundo, com base no seu guia de boas práticas chamado PMBOK. Além disso, no próprio curso, cada processo que a gente vai estar vendo vai estar sendo noteado com exemplos práticos, onde você, a cada etapa do projeto que nós veremos na teoria, vai praticar. É um case da abertura de uma franquia. Então, se você quer entrar nessa área de gerenciamento de projetos e gerenciar projetos que efetivamente vão trazer resultados positivos, vem comigo!